Rapaziada, tamo aqui na casa do Donati. A gente foi convidado pro Donati, olha ele chegando. Olha ele aí, ó. E aí, rapaziada? Como é que tá, Donati? Expectativa alta. Ah, cara, é um jogo que não vale nada, mas... Depois do que aconteceu, vale muita coisa, né? É, aquele palpite aqui pra nós. Ah, cara, 3 a 1, nós. E você, Benítez? Divulga o estagiário. 4 a 0. Fala como é que é o seu trabalho na TV Verde. É porque eu gosto de postar. Você é o que cuida do Instagram, né? É, dizem que eu sou estagiário, né? Não é só... Não, não fica assim, não, tá? E é isso, e eu vou... E o palpite, você falou já? 4 a 0, Palminas. 4 a 0, eu falei 2 a 0. Não é nem gol de quem, eu não sei também. Eu vou falar só o palpite, 2 a 0. Quer falar de quem? Gol? Não. Então vamos assistir. 4 a 0 é muito bom. Olha o que chegou, ó. Cara, esse já tamo lá, mano. Traz as mãos, esse já pra cá. Caralho, esse índio. O melhor chegar ao Cauê. Chupa, Cauê. Chupa, Cauê. Esse rachi que é nosso, cara. O que é o cara que é, irmão? Qual é, então? Camisa 1. Não, camisa 1. Mano, eu não acho o Klaus tão ruim assim, não, mano. Tipo, beleza, vamos partir do pressuposto. Todo juiz que apita o jogo do Palmeiras já é porno. Ele é normal. Por natureza. Eu não acho ele dos mais corno, não. Mano, o Scarba fez gol de falta contra o... Contra lá, aquela porra daquele time. O Vitor Luiz não deu pra ele dar falta. Ele fez falta contra aquela porra daquele time. Por que o Vitor Luiz, que nem é titular, que bate a falta? Aí é foda, os caras vêm em casa. Ah, olha aí, vai tomar no cu, mano. Sozinho, velho. Os caras vêm na nossa casa marcar pressão, mano. Nossa, sozinho desse jeito, mano. Asa marca... Fica boa, rapaz. Ah, é verdade. Ah, desculpa. Fica tranquilo, mano. Bom, depois que eu acabei, eu ative o vídeo de novo, mano. Então, quando eu acabei Last Kingdom, eu fiquei meio refém também. Falei, carai, o que eu vou ver, filho? Olha lá em cima. Aí eu comecei a assistir, falei, ah... É que assim, mano, eu sei que lá no meio vai ter aqueles bagulho do Hag, né? Que vai ser chato pra caralho. Mas ele viu tudo até o final dela? Não. Ah, o irmão... Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Fez o que dá. 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 Não tem nada de horror, não virem em campo até agora. Tá, poxa. Ah, não. Então, como pra quem? Ah, o Scarpa não dá, mano. Não faz nada, velho. Tá vendo? Os caras pedem Scarpa quando ele entra isso aí, mano. Ele apareceu aquela hora lá. Ele apareceu aquela hora lá só. Caralho, velho. Até os caras que não dá mais pra ficar meio no fome. Ah, vai se foder, mano. Não gostou, mano. Ah, você é louco. O bagulho que se marca aqui é uma brincadeira, mano. Mano, eu não acho o Klaus tão ruim assim, não, mano. É, mano. Pra frente mesmo só tem o Wesley e o Papa Gatti. Tão perdido. O Giovani não tá. Ah, tá. Tá o Giovani. Bota o Wesley do segundo tempo. Vai tomar no cu esse Klaus desgraçado, mano. Mano, eu não acho o Klaus tão ruim assim, não, mano. Pra quem que o Vitor Luiz ia cruzar essa bola? Se o Luiz Adriano tava lá na intermediária, mano. Só pra falar que cruzou, tá ligado? É só pra tu fazer da bola, mano. Vai, 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 Zé. Vai, Zé. Ah, vai se foder, mano. Caralho, isso não é falta, mano. Caralho, que corno. A cara dele, velho. Nossa, que absurdo, velho. Ele tá dando falta mais merda pro São Paulo. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Ele viu a pita no cu, mano. Caralho, bicho. Mano, eu não acho o Klaus tão ruim assim. Não, mano. O cara não sabe a bola do Abel também, mano. Vai se foder, ô Lex Luthor do caralho. Aquele corno daquele presidente não aparece uma vez pra falar disso aí, mano. Ah, esse aí tem que apanhar, mano. Nossa, isso é louco, velho. Esse aí tem que apanhar, mano. Não sabe jogar no meio, mano. Não sabe jogar. Falar que prefere ser meia, vai se foder, mano. Ele falou que prefere ser meia agora? Ah, sempre fala que gosta de jogar no meio, que esse ano quer disputar a posição no meio. Vai se foder, mano. disputar com o Game Veiga? Ó. Que bom cigarro, né? Bora, é. É, rapaziada. A casa do Donati, ó, por enquanto. Vai dar boa, vai dar boa. Vamos ver, né? Aqui, ó. O estagero falou 4 a 0. Tá louco esse porra. Relaxa, vai dar boa. Ia ser da hora se acontecesse, né? Final de primeiro tempo e a galera tá se divertindo, né? Se divertindo. O FIFA não é pra divertir, mano. O FIFA é pra ficar... E essa câmera aí, Donati, que você joga, mano? Olha só, mano. Ah, mano. Ah, mano. Não vai ser topetadão, hermoso. Puta, que pariu, mano. É que enfim, o que ele sabe fazer, não deixa ele fazer. Dá falta. Ah, não. Caralho, Scarpa, que domina, hein, mano? Não tem, não dá pra jogar com esse maluco, mano. Ah, mano. Não, tem que sacar ele, mano. Fudeu. Já era. Fuda nele. Tem que sacar o Scarpa, mano. Foi ele, né? Vai tomar no cu. Quem é esse corno, mano? Olha lá. Quem foi, mano? Olha ele saindo de jogo. Vai com a ponta culpa no tag. Duas vezes, mano. Quem foi que tava saindo jogando? Ah, já fudeu com a minha aposta já esse time desgraçado. Ah, é o Scarpa, mano. Pabllo abre o placar do tricô do Marias Farc. Mas o Pabllo tá jogando, eu não vi ele em campo até agora, mano. Ah, não, mano. Quem foi que saiu duas vezes errado, mano? Ou é o Scarpa, mano? É o Scarpa. É o Scarpa, porra, desgraçado. Tem que sacar ele, mano. Morto, maldito, mano. Não, pode sacar esse filha da puta. Nossa, morto, desgraçado, mano. Não cria, não. Ficou pedindo essa merda desse jogador. Tá vendo? É a merda desse jogador. Mexe nessa porra também, mano. Caralho, velho. Demorou já, mano. Ah, nem quer mexer esse filha da cansa também. Mas dá bola pros caras, mano. Não tem jogado, velho. Não tem meio, mano. Olha lá o outro curva ali. Tá morto, filha da puta. Mó no cu esses caras, porra. Mas eu vou falar pra vocês, hein. Não tinha que ter poupado ninguém, não, mano. É, mó no cu, mano. Vó porra, domingo. Não vai jogar domingo? Vai. Então, caralho. Tá todo mundo machucado, mano. Mó no cu, viu, mano. Olha, não tem saída de jogo. Não tem, mano. Olha que merda, mano. Não, 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 não. É, rapaz, até ele chegar lá pra buscar a bola. Olha lá o outro, os adriantes, quem buscar a bola. Ai, não dava. Tirava o zagueiro. Ah, para com essa porra aí. Ah, é morto, corno. A bola bateu em quem? Bateu nesse desgraçado. Não é nem escanteio. Defundei esse escarpo aí, mano. Morto do caralho. O que ele acha que esse time aí vai mudar a postura de nada? Olha isso, mano. Nossa, saca esse filho da puta. Meu Deus, mano. É um filho da puta. Vai, porra. Meu Deus, que lentidão, mano. Que lentidão. Porque não tem ninguém. Ninguém aparece, mano. Tá um rio parado ali no meio, mano. Não tem ninguém no meio, mano. Não adianta, velho. Tem que abrir alguém também, mano. Você já quer saber, né? Pode me julgar. Eu sou mil vezes mais o Lucas Lima do que esses mortos desses caras com a desgraçada. Ah, eu também sou, mano. Eu sou até ele entrar em câmara. Quando ele entra, ele vai falar. Ah, tá ok. Vai logo, vai. Manda no seu cu. Vai ler o livro. Tá acelerando, vai, desgraçada. Acelera, ô. Porra. Caio, tá achando ruim. Tá achando ruim o quê, mano? Fez merda no jogo. Toma no cu. A foda é o nosso capitão. É o capitão do pagode. Aí, ó. Papagaio, meu Deus, mano. O que ele quer com esse moleque, mano? Como ele não quer saber do Paulista? Ah, vai nessa aí. Quer saber de Guilherme Copa? Não quer saber do... Não quer saber de nada. Quer saber de Paulista? Não quer saber de nada. Ah, não. As caçam de libertadoras não faz. Vamos perder esse primeiro. Não quer saber de nada, tio. Tá pregado no chão, mano. Esse Garcia entrou com o Cuda no bote também, mano. Galera, dá uma focada no cascube desse pé, mano. Ai, querendo passar aquelas bichas, mano. Não consigo, mano. Desdorizada. É mesmo? Tem o tosse, velho. É, é, é foda. Ah, meu, mano. Caralho, não mudou nada, mano. Muda, 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 não muda. Ele não quer jogar esse dia, rapaz. Ele tá numa malambulência, mano. Ah, mano, muda. O bandeira, o bandeira tá do lado do bagulho e não deu nada, velho. Ah, vai se foder, do Aniela. Vai se foder, mano. Capaz de fazer merda. Ele errou duas vezes a saída de bola, seguida, mano. Deu pôr pros caras. Não fez nada. Puta corno do caralho. Ah, olha isso. Olha esse retardado, mano. Nossa, isso é louco. Olha ele, vai dar uma puta. Vai dar uma bicuda pra frente. É isso que ele sabe fazer também, esse corno. Puta que pariu, mano. Caralho. Segunda finalização. É, rapaziada. Final de jogo. Mais uma derrota, né? Estagiário aqui, pé frio. Mais uma derrota, infelizmente, né? Esse time mexido aí, mas pra mim tem que entrar e ganhar, né? Donato, que tá dormindo. Acorda, Donato. Acorda que acabou o jogo, pô. Tomar no cu. É, não tem muito o que falar, né, Donato? Só xingar o time. Só xingar. Vai tomar no cu. É a minha análise do jogo. Ah, eu nem vou. Nem tô com saco, sabe, gente? Tô por aqui. Tô por aqui. Tá bom, rapaziada. Se inscreve aí. Deixa o like. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau, rapaziada. Tchau, rapaziada.